Cada ação do Fortaleza em campo é milimetricamente pensada pelo estrategista Juan Pablo Voivoda. E essa agressividade na marcação alta tem criado desconforto ao adversário e gerado gols ao Fortaleza. Eu sou Jonathan Cavalcanti, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto e neste vídeo eu vou te mostrar as dinâmicas do Fortaleza para marcar alto e recuperar essa posse de bola mais próxima do gol do adversário. Mas antes de ir ao campo eu gostaria de trazer alguns dados interessantes sobre as zonas de recuperação de bola que o Fortaleza realiza nessa Série A. Por exemplo, aqui a gente do lado direito tem as zonas discriminadas, zona 1, zona 2, zona 3, 4, 5 e 6. A zona 1 é mais próxima do próprio gol e a zona 6 mais próxima do gol adversário, ou seja, lá no campo de ataque. A gente observa que o Fortaleza tem um número muito alto ali na zona 1 e zona 2, né? Onde geralmente a equipe está numa marcação mais em bloco baixo. Então a gente vê que é onde o Fortaleza recupera muito mais a bola porque tem uma marcação em bloco baixo muito agressiva, né? E muito encaixada num sistema de coberturas ali dos zagueiros, dos volantes, dos laterais. E por isso a equipe recupera cerca de 849 bolas durante essa Série A até o momento. Num bloco mais médio, né? A gente vai ver ali numa zona 3 e 4, o Fortaleza também tem um bom nível de intensidade, de pressão pra recuperar a bola. Cerca de 681, né? Recuperações de bola nessa Série A. É uma equipe que também consegue fazer muito bem esse tipo de marcação, geralmente ali num 4, 2, 3, 1. Então, fechando linha de passe no volante, pressionando, induzindo o adversário ao erro também. Mas o objetivo de análise nesse vídeo é a marcação alta, né? E aí a gente vai ver que a zona 5 e 6 o Fortaleza consegue recuperar, né? Muitas situações, né? A zona 6 um menor número, né? Até porque é mais ou menos ali dentro da média do campeonato. Mas o que chama atenção é que o Fortaleza na marcação em bloco alto, a sua linha defensiva vai ficar ali na linha de meio campo, né? Ou seja, vai ocupar a zona 4, 5 e 6 o Fortaleza no campo de ataque. E se a gente pegar essa zona 4 e zona 5, a gente vai ver que tem um número muito interessante, né? O Fortaleza recupera ali cerca de 561 bolas nessa Série A. Então, a gente vai ver que essa zona 4 e zona 5 é chave para que o Fortaleza possa vencer esses duelos, induzir o adversário ao erro, recuperar essas bolas a partir da indução do adversário à bola longa e aí a imposição dos zagueiros, dos laterais se torna importante para que a equipe consiga recuperar muito essa bola ali nessa zona 4 ou até mesmo na zona 5 ali, quando o adversário tenta jogar por dentro e aí tem a abordagem mais agressiva nos volantes. Então, a gente vai ver agora no campo. Vamos para o campo. Indo para o campo, a gente vai ver que o Fortaleza faz uma marcação muito agressiva, né? Sempre fechando bem o lado da bola, com o extremo subindo ali no lateral, também subindo no zagueiro. A gente vai ver que o time do Fortaleza vai cortando, né? Linha de passe, vai induzindo o adversário para o lado do campo, tirando as possibilidades e deixando o adversário cada vez mais desconfortável. A gente vai ver aqui o time do Fluminense, que tem uma boa qualidade, né? Uma equipe que se caracteriza por ser uma equipe que consegue sair bem da pressão. Muito desconfortável, o time subindo pressão ali no extremo. Força o Fluminense nessa bola longa, consegue recuperar ali o time do Fortaleza e aí já vai tentar ali uma jogada de ataque. Aqui vai ficar muito claro, né? Como é que são esses gatilhos de pressão? Como é que o time do Fortaleza busca pressionar? A gente vai ver que é uma marcação que vem de fora para dentro, né? Observe aqui o posicionamento do Lucero, né? O Lucero vai sempre já fechando essa linha de passe aqui de retorno no goleiro e no zagueiro. Então, ele sozinho consegue fechar duas linhas de passe. A gente vê também os encaixes individualizados do Fortaleza, né? Por exemplo, o Guilherme no lateral, tem aqui o Pochettino fechando no volante. Então, a gente vai ver que o time do Fortaleza tem muito bem definido como é que funciona essa dinâmica. E aí o Lucero vai pressionando o zagueiro, induzindo o adversário a jogar pelo lado. Os encaixes bem definidos. Força o Corinthians a usar essa bola longa. E aqui, ó, a imposição dos zagueiros do Fortaleza, né? Nessa zona que a gente falou ali, que é o quê? A zona 4. A marcação alto, os zagueiros jogando ali, já na linha do meio campo, favorecendo a equipe do Fortaleza recuperar essa bola nessa zona. Outro detalhe que a gente vai ver aqui, ó, passe para trás do adversário. E aí, o Fortaleza vai subir a pressão com o Lucero. Mais uma vez, a gente vai ver aqui a dinâmica, ó. O Lucero fechando a linha de passe de retorno, induzindo o adversário a jogar para o setor oposto. E aqui a gente vai ver que o goleiro vai ter aí essas possibilidades, né? Uma bola mais longa, uma bola curta ali em um dos zagueiros que já está tendo a pressão. Ou um passe por dentro em um dos volantes, né? É um passe mais arriscado. Então, a gente vai ver que o goleiro vai ter ali a sua pressão cerceada, né? Essa sua liberdade, melhor dizendo, cerceada. Vai forçar esse passe por dentro. E aí, o volante já salta a pressão, né? Então, a gente vai ver que o Fortaleza também induz ao adversário a jogar por dentro. E aí, nessa forma, o Zé Welleson, o Caio Alexandre, eles são importantes porque eles são agressivos na abordagem. E aí, o Fortaleza consegue recuperar essa bola com poucos toques. A gente vai ver que o time do Leão do PC vai chegar ao gol do Guilherme. Que deu um bom passo na classificação, né? Na Copa Sul-Americana ali contra o América Mineiro. Novamente aqui contra o Corinthians, né? O Martinho Lucero, mais uma vez, tendo esse mesmo comportamento, né? De fechar a linha de passe no zagueiro. De dificultar a vida do goleiro Cássio ali. Induzi-lo a sair pelo lado direito. E aí, a gente vai ver aqui, ó, as linhas de passe muito bem fechadas. O Guilherme aqui, ó, já fechando aqui no lateral. E o Lucero, de novo, detalhe. Lucero fechando linha de passe agora no goleiro e também no zagueiro do lado oposto. Ele consegue sozinho fechar duas linhas de passe. É uma capacidade muito rara de a gente ver, né? Um atleta que tem essa leitura, esse discernimento de fechar essa linha de passe. E aí, a gente vai ver que o time do Corinthians, mais uma vez, vai tentar escapar jogando por dentro. E aí, é nesse momento que o Fortaleza sobe a pressão agora com o Marinho. Recupera essa aposta de bola. E aí, sai o gol do Lucero. Mas essa marcação alta também não só acontece na batida do tiro de meta ou quando há um passe pra trás, né? A gente vai mostrar pra vocês que isso também acontece no lateral. Mas antes, eu queria dar um recadinho aqui pra vocês. E aí, torcedor Leão do PC? Tá gostando desse vídeo? Então, não esquece, deixa o like, já se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a meta de 5 mil inscritos. Porque a gente sempre tá trazendo conteúdo aqui sobre o Fortaleza do Voivoda. Então, voltando, né? A gente vai ver aqui os encaixes individualizados também na marcação alta do lateral adversário. A gente vê que o time do Fortaleza pressiona alto, ocupa muito bem o campo pelo setor esquerdo, uma densidade muito alta. E aí, o adversário não consegue, a equipe recupera essa aposta de bola com poucos toques. De novo, já chega ao gol, né? Uma situação que tem gerado muitos gols pra equipe do Fortaleza. Novamente, a gente vai ver aqui, ó. O Lucero subindo a pressão, induzindo o adversário, tirando linha de passe do outro lado. E aí, vai forçar o time a jogar por dentro. Aqui, a gente vai ver que o adversário também, em muitos momentos, vai conseguir furar essa pressão. E o detalhe que a gente vai observar aqui é como é que o Fortaleza se comporta nesses momentos que o adversário consegue quebrar sua linha de pressão. Então, vai ser muito importante o quê? O comportamento de correr pra trás, fechar a linha de passe. E aqui, ó, induzir o adversário pra zonas menos importantes. E aí, aqui, no duelo um contra um, a equipe vai ter que vencer boas coberturas. E aí, a equipe consegue vencer os duelos. E a equipe se protege muito bem, não deixando o adversário chegar na sua própria meta. E chegou até o final, então, dá aquela moralzinha, né? Chegando aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, gente. A gente sempre tá trazendo conteúdo do Fortaleza aqui no canal do Jogo Direto. Então, é importante vocês darem essa força pra que a gente possa ampliar o nosso alcance aqui dentro do YouTube, tá bom? Eu vou deixar como sugestão dois vídeos pra que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aí. Tchau, tchau.